Tá dentro do jogo? Eu já tô gravando aqui, só que eu quero que você conte o relato do que a gente vai fazer aqui. Ah! Vé, você já tá gravando? Já, só que você conte o que a gente vai fazer. Gente, nós iremos pra invadir o vídeo da YouTube. Pietra, oi Pietra. Espero que ela assista muito esse vídeo, vai dar maior. Quando a gente entrar lá, a gente volta. Bora lá, André. Bora. João, ah, meu Deus, o tanto de gente. Eu já tô aqui. Meu Deus, eu... Eu entendo o servidor errado, véi. Ah, nossa. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu já tô no mapa, eu já tô no mapa. Eu sou literalmente o agente da Cia nesse jogo. Nossa, o cara que bateu o servidor VIP, véi. É sério, bora. Bora, entra, entra. Só entra, só entra. Eu vou entrar, eu vou entrar. Calma, eu vou entrar, eu vou entrar. Só entra e seja feliz. Só entra e seja feliz. E seja feliz. Bora, bora, bora. André. É sério, você vai rir muito quando você entrar no servidor. Meu Deus do céu. Você sabe o que a gente pode perder uma amizade, né, André? Não tem problema, meu barra. Não tem problema. Caraca. Ô, aproveita, descreve, deixa o like aí pra apertar a gente. É, gente, se inscreva, deixa o like, por favor. Bora. Ativa as notificações, inscreva no meu canal aí do Rogério, que a gente posta vários vídeos aí por dia, três, se não me engano. Entra aí, campeão. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Caraca, eu tô transparente, menor. Tô com o cavalo aqui. Tá. Caraca. Vamos embora. Mano, a gente precisa achar elas. Cadê, cadê, cadê? Acho que elas estão na escola. Acho que elas estão na escola. Vamos embora, vamos embora. Bora, vamos embora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Só um cavalo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. A escola, a escola, a escola, a escola. A escola é aqui, a escola é aqui, velho. Vai pra cá, louco. Sabe o que tu tá indo? Vem vêm, vamo... Vamo agora, vamo... Meu deus, tô te batendo naquela ela do meu menina! Mãe, balão, balão, balão... Bão choquete cabalos... Bão choquete cabalos na sua, vai... Bão choquete cabalos... Barça, barça, barça... Barça, barça... Barça, barça... Vamos olhar o chat, pera aí... Ah, você falou oi... Calma aí, calma aí, calma aí... Vem cá, vem cá, vem cá... Não, onde, 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 onde? Salve. Gente, cara, não esqueça mais vídeo desse tipo, deixa o like. Vai fazer com outras pessoas, vai fazer com outras pessoas, vamos, vamos. Fazer com outras pessoas, meu Deus do céu. Vamos, vamos, tá aqui dentro de sala de casa. A gente tá gravando. Quem é o Rogério? Pera, pera aí, eu vou falar o seguinte, a gente... Ah, pera aí, pera aí, pera aí, elas tão rindo. É, elas tão rindo. Ah, pera aí, a gente tá gravando. Não fala nada, não fala nada, não fala nada. Não fala nada, não fala nada. Não, vamos sair, pera aí, pera aí. Quer fazer atrapalhar? Vamos vir aqui. Ó, vem aqui, vamos falar o seguinte, a gente vai ficar aqui e não vamos mais atrapalhar. Aí quando elas voltarem, a gente volta a atrapalhar, entendeu? Beleza, 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 vai. Rogério. Mas não vai atrapalhar. Pode continuar. Rogério, sabe o que a gente faz? Agora a gente dá um tempo, ó, dá um tempo, dá um tempo. A gente vai pausar gravação, a gente vai dar um tempo aí, e quando elas voltarem a gravar, a gente volta, bora. É, beleza, beleza, beleza. A gente tá gravando, a gente tá gravando, que topo. Aí eu peguei e falei assim, não, 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 pô, pode continuar aí. Tá na lista de materiais, computador. Ou seja, se você não tiver notebook, vai lá na loja do meu pai que ele tá doando. Ah, tá bom, mas é que eu tenho notebook. Elas tão, ó, elas tão gravando. Ó, eu só tô mostrando isso aqui. É só o bastidores. Elas tão gravando e tal, elas tão lá dentro. Vamos esperar elas saírem, porque senão vai ficar muito na cara. Então vamos ficar parados aqui. Eu peguei a maca pra sequestrar alguém que eu não tiver no meio do teaser. Meu bicho, eu peguei um carrinho de compra. Agora sabe o que eu tenho que fazer? Um carrinho de compra, uma barraca e uma bomba. Eu tenho que ficar lá dentro da cal pra saber quando elas vão voltar a gravar pra gente interromper de novo, entendeu? Qualquer coisa, você me manda mensagem que eu... Quando eu voltar pra cá é porque elas não voltaram, velho. Ah, entendi, entendi, entendi. Aí, fala aí, fala aí. É isso, é isso. A gente já volta, a gente já volta. A gente já volta, a gente já volta. Vou ficar lá, André. Quando a Sony faz uma cena saindo, eu volto. André, só digo uma coisa. Pega o skate. Pega o skate. Me segue, que eu sei onde ela vem. Pega o carrinho, pega o carrinho. Não tem skate mesmo. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, bora. Aqui em cima, bora. Aqui, aqui, aqui. Sequestra alguém, sequestra alguém. Sequestra, sequestra. Ah, sequestra. Meu Deus do céu. Bum, bum. Ah, não acredito nisso. Meu Deus do céu. Aqui foi pra sequestrar alguém, a gente foi sequestrado. Não acredito nisso. Calma, vou invadir aqui no banheiro feminino. Quem é que tá aqui no banheiro feminino? Eu tô surto errado. Me ajuda. Pô, Luísa, eu vou pegar a Luísa. E aí, Luísa, Luísa. Tocou, André. Por favor, me ajuda. Vamos sequestrar a Luísa, velho. Por favor, só me ajuda. Só me ajuda. Pelo amor de Deus. Que essa aqui é a... Saia dela. Eu fui sequestrar. Meu Deus, eu tenho que gravar. Meu Deus, eu fui sequestrar. Eu fui sequestrar. Eu fui sequestrar. Desculpas. Desculpas. Desculpa, velho. Desculpas. Eu quero meu Robux. Pô, na moral, a gente conseguiu bugar foi tudo. Nossa, que isso. Pessoal mal grosso aqui. Pô, mais grosso, velho. Meu Deus. Pessoal grosso. Você tá vendo, Rogério, como é que... Esse é o seu ídolo, Rogério. É, esse é o seu ídolo, Rogério. Vamos embora. Esse é o seu ídolo, Rogério. Eu até das câmeras, velho. Que isso. Meu Deus, meu Deus. Eu tô com a vacuna, velho. Que isso. Aí vem batendo a gente. Corre, corre. Corre, Rogério, corre. Corre, corre. Ô, ô. Tu esqueceu de mim, velho. Pega o skate. Pula na água, pula na água, pula na água. Ô, ô, meu. Sol dobrado. Já tá todo bagunçado. Pula na água, pula na água. Ô, velho, pior que a Bieta não tem vídeo adiantado, velho. Ela quer ver o vídeo amanhã já. Eu caí aqui. Não, não. Vamos parar disso. Vamos parar. Espera. Quando eu falar já... Eu espero. Tá bom, tá bom. A gente já tá... O Rogério tá aqui, já. Ó, pera aí. Tem que esperar ela se passar aqui perto. Calma, 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 calma. O alvo foi avistado, Rogério. O alvo foi avistado. Calma. Opa. Meu Deus, meu Deus. Sai, sai. Calma, calma, calma. Vem com calma. Dois homens e uma moto, vai. Dois homens e uma moto, vai. Calma, calma, calma. Deixa eu pegar. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. E aí? Calma, eu vou pegar a pistola. Vou falar que eu vou assaltar. Vai, calma, vai. Calma, espera. Já estão. Você tá vendo? É... Calma, não... Acho que ela subiu, subiu, subiu. Ela subiu a cara de uma menina. Espera, espera, espera. Deixa eu entrar. Deixa todo mundo entrar. Deixa todo mundo entrar. Calma, fica... Calma, calma. Boa assaltar na rua, velho. Calma, espera, espera. Meu Deus... Vamos, 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 vamos. Já deixa o texto tá indigitado. Meu Deus... Não vira a gente. Não vira a gente. Não vira a gente. Não vira a gente. Não... Não vira. Beleza, sobe. Sobe. Com calma. Com calma. Beleza, vai, 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 vai. Meu Deus do céu, hein. Bora, bora. Pera, o que acontece se eu tragar isso aqui? Sai, mano. Meu Deus, velho. Assalto, assalto. Assalto. Assalto, velho. Meu Deus do céu. Rogério, posso sequestrar, Rogério? Calma, calma. Do passo de moto eu sei quase, vai. Rio de Janeiro. Vai, 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 vai. Sequestra. Sequestra? Ai, meu Deus. O negócio bugou. Aí, vamos lá, vai. Levamos, Luiz. Meu Deus, velho, não, não. Não, pera, vamos parar, vamos parar. Vamos acabar logo com esse vídeo. Então, gente, o vídeo é ficando por aqui. Caralho. O outro morrendo. Meu Deus, velho. Rogério, tu quer continuar, Rogério? A gente para, velho. Não, não, vamos parar. Já tá dando volta. Vamos parar. Tá dando volta. Pô, tá tarde, mano. Vai não parar, velho. Então, gente, o vídeo é ficando por aqui. Meu Deus, abençoe quem vem com a gente até o final. Até o final. E tchau. E caso vocês queiram parte 2, deixa aqui nos comentários. Escreve 5 vezes. Pienta, velho. Pra gente zoar alguém de novo. Ou se não, qualquer outro youtuber. Beleza, gente? Deve ser que vai ficar. Que fica com a gente até o final. Até o final. Tchau. Boom.